Olá pessoal, voltamos mais um vídeo com vocês e hoje a gente vai jogar jogo do bichinho roxo Voltamos mais com ele, ele tá muito assim, meio não quer brincar mais Vamos limpar ele aqui pra ficar cheiroso né, pra ele não ficar sujo Quando põe um chiveirinho, põe até um caralho Olha o cabelo que eu troquei, tá lindo né gente, vou pôr ele pra dormir É, né, vou deixar um pouquinho aqui, né, só pra não ficar alto pra vocês Olha, ele tá sonhando, agora ele vai caminhar Ele tem na casa muito grande assim, ele tem várias coisas Agora ele ficou feliz, agora vamos jogar, mas espera ele parar Né Ah, já parou já, agora vamos jogar Olha que legal É legal É legal né Olha esse Esse daqui Fique perfeito Esse daqui, esse bicho tira bomba Né, verdade Esse daqui Vamos pegar a moeda lá em cima Aqui Olha que legal né gente Esse jogo é muito legal Mas eu não tô meio feliz não Depois quando tiver no natal eu vou ficar um feliz pra vocês Só quero ficar calminha Ah, que susto Aqui tem um coracol Aqui ó, coracol Acertei Não tinha um coracol de mental agora Porque mudou Aqui ó a porta, tem um bichinho ali Aqui ó Velocidade Velocidade eu quero Aeira Peguei Velocidade Uhul Legal né Só demora pouquinho Uhul Opa Esqueci que tinha caracol aqui Por aí tem que pegar moedas Bastante Né Cuidado Pra não perder Eu quero ficar com três corações Já cheguei na porta Aeira Já peguei Caracol Aeira Nenhuma estrela Coitadinho Ó Mas vamos conseguir pegar Estrela Agora Tô meio feliz Agora É muito bonitinho essa música É muito mesmo gente O outro vídeo eu te falei gente Né Eu tava meio feliz Ah Vou subir na escada Eu vou pegar estrelas Só que eu não sei se eu vou pegar as três Porque Gente Eu não sei se eu vou pegar Eu vou pegar moeda Opa Ai 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 Perdi meu coração Nossa não perdeu nenhuma Agora Eu só tenho Erro 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 Né Né Vou pegar a estrela aqui em baixo Vou pegar aqui Opa Quase que eu ia ficar preso Vou pegar aqui a estrela de baixo Ah tem baú Tem baú Tem baú aqui Baú E aqui eu pego ou não? Aqui ó o baú Tá se mexendo Não é nada Já pegamos já Vamos Aqui Aqui eu vou pegar isso daqui Não tem mais nada Tô pulando várias vezes Pra ter mais dinheiro pra comprar A roupinha Do bichinho roxo E ele tá aqui ó Meu zungado Hehe Mas ele tá feliz Vou pegar a estrela daqui Eu já perdi que é Tem estrela Aqui Entendeu gente? Se você baixar esse jogo Você vai completar vários Vários, 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 vários Vários, vários Né? Não acredito que eu tô pegando estrela Né? Não acredito Ah Ufa Peguei o poder Tchau, tchau Que legal Vou chegar junto com o poder Quer ver? Chegar junto com o poder Cheguei com o poder Duas estrelas Duas peixinhas Eu pensei que era unha Hum Hum Né? Aqui ó O caracol O caracol Não me peguei Pega Tchau, tchau caracol Nossa, peguei vários bichinhos Eu vou pegar um baú aqui Olha que legal Aqui ó Aqui tem uma chave Aqui tem uma chave Ai, ai Eu não consigo pular Ai, gente Eu não consigo Pegar Ah Não me pegou Tchau, tchau Que legal esse jogo É muito legal Vou ficar aqui O leibão Eu posso ficar Tchau, tchau Tchau, tchau Bichinho Ufa Tchau, tchau Eu não vou ir andando aqui Porque senão Tem mais um Esse bichinho Que tira a boba Ae, era Pegou uma estrela Importante que eu não quero ir Na... Aqui Que tem caracol aqui Então Deixa pra depois Pá Que susto Que susto Que susto A bichinha nós pegar As bichinhas vão pegar a gente Cuidado que não tem nada de peixe Tem peixe aqui, mas não tem aquele bichinho que tira a bomba Cheguei com poder Uma estrela Uma estrela Ah Esse dinheiro é mais Ah tá Esse não é Esse desce E esse sobe Vocês não vão acreditar de novo Aqui Você já Viu pro outro vídeo né Que bom Que saudade Desse vídeo Vocês assistem já Já assisti meus vídeos Já no... No meu canal Mas agora Eu tô aqui com vocês Ui Quase que eu perdo Essa bichinha aqui Ui Quero pegar se poder Ah mas eu tenho o número 2 Vou morrer dessa bichinha Opa Peguei duas Só que eu perdi Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Inscreva-se no canal Tchau tchau Até o próximo vídeo